E aí, GCP, como de costume, sou um tapudarinho, tapudarinho Hoje de Papa Légua Stock, ela vai fazer assim Deu pra ele, vai dar pra mim Deu pra ele, vai dar pra mim Deu pra ele, vai dar pra mim A mulherada de hoje em dia, ela tá assim Deu pra ele, vai dar pra mim Deu pra ele, vai dar pra mim Deu pra ele, vai dar pra mim E aí, DJ Papa Légua Solta o pancadão, deixa o grave Solta o pancadão, deixa o grave Descarrega o filho da pundundum E aí, DJ Papa Légua Tá faltando o que pra cê soltar o beat, cachorro? O DJ Papa Légua Stock, ela vai fazer assim O DJ Papa Légua Stock, ela vai fazer assim Deu pra ele, vai dar pra mim Deu pra ele, vai dar pra mim Deu pra ele, vai dar pra mim A mulherada de hoje em dia, ela tá assim Deu pra ele, vai dar pra mim Deu pra ele, vai dar pra mim E aí, DJ Papa Légua Solta o pancadão, deixa o grave Solta o pancadão, deixa o grave Descarrega o pancadão, descarrega o filho da pundundum E aí, DJ Papa Légua Tá faltando o que pra cê soltar o beat, cachorro? Acesse, aperte o tempo Esse é o riquinho, o tanquiçano Um canal que não te ilude Manda pra ela, anda Solta, só as pesadas Faz trabalho e outro Acesse, acessa Acesse Acesse